Opa aí pessoal, beleza? Gabriel aqui velho, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Hoje eu vou dizer aqui pra vocês, né cara, basicamente aqui um servidor aqui pra versão 1.14.0.4, né cara, beta aqui, beleza? Então, finalmente o servidorzinho aqui pra gente, né cara, dá pra versão 1.14 e no caso não, servidor aqui de Skywars barra Mother, beleza? Basicamente aí, se vocês quiserem tá jogando com eu, né cara, assista até o final do vídeo e tal, porque no caso eu vou tá deixando o IP e a porta aí pra vocês aí, beleza mano? E eu só tô mostrando pra vocês, mano, esse servidor aqui, né, eu já peço a parte de vocês, já deixa o seu like embaixo que é importante. Se é novo por aqui, né mano, chegou agora e gostou do nosso conteúdo, inscreva-se, né velho, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, beleza? Me sigam nas minhas redes sociais, né mano, tudo tem Instagram que tá passando a tela pra vocês agora, os links estarão na descrição do vídeo aqui, beleza? Mas é isso aí galera, chega de enrolações e bora que bora pro vídeo. Então, pra tá adicionando aqui o servidor, a gente clica aqui em jogar, beleza? Vem aqui em servidores, no caso eu vou tá apagando esse daqui, né cara, no caso aqui esse é o servidor, beleza? Mas no caso eu vou tá apagando pra tá mostrando aqui pra vocês como vocês vão estar criando aqui, beleza? Criando, mas as ideias tá adicionando aqui, beleza? Você clica aqui em adicionar servidor, né cara, e basicamente você faz aqui o seguinte, o nome do servidor, vocês colocam qualquer coisa, no caso eu vou tá colocando aqui Raiden, beleza? O IP, né cara, que é o principal basicamente é isso aqui, beleza? Play, beleza? Play.hider.mc, beleza? Hider.nc.net, aqui, beleza? A porta no caso é essa padrão, né cara, que é 19132, e o nome, né, qualquer coisa que vocês quiserem, beleza? Então, o principal aqui no caso é o endereço de servidor, o endereço de IP do servidor e também a porta aqui, beleza? Depois disso, né cara, você clica aqui em salvar, beleza? E espera que o servidor carregar, beleza? No caso é que o servidor, no caso aqui, tem 100 slots, né cara? Ou seja, ele cabe 100 pessoas aqui, de uma vez só, beleza? Então no caso, cara, basicamente é só você tá clicando aqui pra tá entrando, beleza? No servidor aqui de Halloween, né? Então tá bem top a atualização aqui de Halloween aqui no servidor Então no caso, você clica aqui pra tá entrando, né cara? E você aguarda aqui, beleza? Lembrando que ele também funciona sem Xbox Live, né mano? Se você já viu um vídeo aqui no canal, onde eu trouxe um tutorial, né mano? De como jogar em servidores sem Xbox Live, esse servidor aqui também funciona aqui, beleza? Se vocês quiserem, eu posso tá trazendo aqui um vídeo depois atualizado, né? De como tá jogando em servidores, né mano? Sem Xbox Live aqui, beleza? Se vocês querem esse tipo de vídeo, né cara? Se vocês querem que eu traga esse vídeo, deixa aí nos comentários aí, beleza? Que eu posso tá trazendo, velho Então no caso aqui, tá entrando aqui no servidor, beleza? Acabou de entrar aqui E no caso, mano, o cara já vai tá pedindo aqui pra vocês estarem No caso aqui, colocando aqui uma senha aqui pra você tá se registrando aqui no servidor Beleza? No caso aqui, o servidor é em espanhol, né cara? Então acho que dá pra entender, beleza? Pelo menos alguma coisa aqui Então vou tá colocando aqui minha senha, né cara? Bem rapidão, eu já volto, beleza? Então, mano, depois você ter colocado aqui a sua senha pela primeira vez, beleza? No caso, você vai tá criando aqui uma senha Depois você ter colocado aqui a sua senha, né cara? Você repete ela novamente pra tá continuando aqui, beleza? Depois disso, né mano? Vai tá aparecendo aqui essa parte aqui de felicidade Bem-vindo a Hayden Perfecto Terres Autentificado, beleza? Então, no caso, você já tá registrado E já pode tá jogando aqui no servidor, beleza? Então, mano, olha que da hora, né mano? No caso aqui o mapa desse servidor, olha que top mesmo Aqui no caso a gente tem um lobby, né mano? Olha que da hora aqui mesmo Lobby Builder, né? Basicamente aqui, acho que aqui no caso são os tops, né? Kills aqui do Skywars, acho que não, né velho? E você vindo aqui pra baixo, né mano? Vai ter aqui, no caso aqui, os minigames, beleza? No caso aqui, deixa eu tá vendo aqui É, deixa eu ver aqui Tap... Não, T-Spookman Eu não sei o que é que significa isso aqui exatamente Então, mano, voltei aqui, né velho? O servidor aqui reiniciou, no caso, se isso acontecer com vocês é normal Porque no caso o servidor reinicia Tá tá tirando os bugs, né? Tá tá tirando os lags, tudo e tal aqui, beleza? Nada demais isso daqui Então, por causa basicamente, né cara? Como eu disse aqui, tem os minigames Que no caso aqui é o Mother Mystery E também, né? O Skywars aqui, beleza? Eu queria tá jogando aqui Skywars com alguém, né cara? Mas eu acho que ninguém vai tá usando Ou jogando aqui Skywars, né cara? Mas no caso Se entrar aqui um pessoal aqui No caso aqui pro Mother, né mano? Então eu vou tá entrando aqui pro Mother aqui também, beleza? Agora tá entrando aqui pro Mother, beleza mano? No caso você pode tá jogando aqui de boa, beleza? Vai começar aqui a carregar aqui algumas coisas E no caso, velho Quando você chegar aqui Vai tá pedindo aqui pra você selecionar aqui No caso aqui um mapa aqui, beleza? Deixa eu ver aqui O que é que eu vou tá selecionando, né velho? Vou tá entrando aqui nesse Daqui que o palhaço Esse palhaço aqui infeliz entrou, beleza? Então no caso Bora tá esperando aqui, beleza? Esperando jogadores No mínimo tem que ter três jogadores aqui, beleza? Enquanto isso Vou ter que tá acelerando o vídeo, né mano? Pra que não fique... Ah mano, o cara já chegou aqui Então tá de boa Não precisa... No caso aqui é acelerar o vídeo não, beleza? Então vamos aguardar aqui, beleza? Iniciando aqui em 22 segundos 19 segundos, beleza? Então a flueiragem que começou, beleza? E no caso aqui basicamente Eu não entendo muito bem disso daqui não, cara A gente ganha uma espada Ganha uma maçã, né mano? Não entendo muito disso daqui não Qual o objetivo do jogo, cara? É só você assassinar os outros, velho? Na moral, mano Não tem nada a ver o negócio aqui Porque eu não tenho muito costume de jogar Mudder, né cara? Eu sou mais Skywars Mas no caso aqui Acabei matando o cara Olha essa animação aqui, mano Não sei se eu tenho até a animação, né mano? Quando o player morre Ele fica deitado aqui no chão De fundo, né? Velho, as ideias aí Mas no caso, velho Deixa eu ver aqui Inocentes 1 Mudder 1 Será que eu tenho que tá matando aqui O cara? Outro cara, né mano? Deixa eu ver Pelo que eu não sei onde é que ele tá, não, mano Deixa eu tá procurando aqui por ele, beleza? Acho que ele tá escondido por aqui Bora tá descendo aqui Beleza? Bem rapidão mesmo Cadê o cara, velho? Na moral, ele sumiu O cara virou Fumaça, velho Deixa o tecido Que na moral Ah, o cara tá bem ali, velho O cara tá bem aqui, velho Então bora atrás dele aqui, beleza? Bora tentar ganhar, né? Entre aspas aqui Que no caso eu não entendo muito De Disso daqui não Mas beleza, velho Então bora tá vindo aqui A gente tá vindo aqui Se eu consigo cair aqui Aqui dentro, né cara? Aqui dentro da água Que no caso o infeliz tá bem ali, né mano? Então bora tá indo lá Beleza, beleza Só espero que eu não morra afogado, né mano? Aqui embaixo não tem água não Beleza, sai de boas Beleza O cara tá bem aqui, velho Corre, mano Mano, mata o cara, velho Vai, vai, vai Indigente, ligente Ah, mano Abrei a bigorra Na moral, mano Vou deixar o cara fugir mesmo, mano Na moral Que burro, velho Vai, infeliz Mata, mano Mata, 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 mata Mata, mata, mata Meu Deus, velho Tá complicado aqui o negócio, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Vai, vai, vai Beleza, velho Matamos aqui Beleza 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 Acho que eu ganhei, mano Eu acho Só acho, beleza Não tenho certeza Deixa eu ver Tem até tag de YouTube Aqui, né mano Mas eu não vou tá pegando agora Porque eu acho que não tem necessidade Aqui, beleza Então eu não vou ficar me achando Porque eu sou YouTube Eu vou pegar aqui Tag de YouTube Pra no caso aqui Ficar se achando um servidor Não, beleza Então, mano No caso aqui é o servidor Beleza, velho Então como eu disse Tem minigames aqui Como Skywars E Mother, beleza Então você pode estar jogando aqui De boas com seus amigos Aqui Passando aqui o IP E a porta aí pra eles Né, cara Então você tá compartilhando O vídeo com seus amigos Pra eles estarem jogando Esse servidor Que no caso é um servidor Bem na hora mesmo Né, cara Não laga tanto Né, mano Não tem tanto lag E olha que a gente tá Na versão beta Aqui do MCP Beleza, velho Então galera Esse aqui foi o vídeo Né, mano Espero que vocês tenham achado Aqui do servidor Beleza O IP e a porta Vai estar aí no começo Vai estar aí no começo Do vídeo Tchau 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 Tchau